Quando você tem um jogador do nível do Fernandinho no seu elenco, é inevitável que ele seja importante. O cara era importante no elenco do Manchester City. Então, assim, quando ele vem para o futebol brasileiro, ele vem para ser um jogador relevante. Até mais relevante do que ele era na equipe inglesa, já que ele está entrando num contexto inferior, tecnicamente. Então, assim, não vai ser o cara dos gols, não vai ser o cara das assistências, até pela zona que ele joga. Mas já começou marcando o Campeonato Paranaense, fez um bonito gol. Mas o Fernandinho vai ser ainda mais importante em 2023. O Fernandinho vai ter uma relevância ainda maior em alguns aspectos que rondam o Atlético. E o primeiro deles é, numa tentativa de ter um pouco mais a bola. Qual foi o momento que o Atlético botou a bola no chão e conseguiu gerar um pouco mais de jogo contra o Rio Branco? Foi quando o Fernandinho fez isso. E ele é um cara muito capaz de fazer isso, porque ele jogou muito tempo em um time que é especialista. De ter esse jogo barcelonista, podemos dizer assim, de toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá. E eu sei que não é a intenção do Atlético fazer um jogo assim. Mas o Atlético, ele precisa ter um jogador que, caso necessário, desenvolva um jogo assim. Mas vocês entendem? É aquela questão do plano B. É a questão da alternativa. O plano A do Atlético está muito bem definido. E a gente vai falar como o Fernandinho, ele se encaixa nesse plano A. Mas o Fernandinho, ele é o cara capaz de desenvolver esse plano B. E o Atlético, ele vai precisar muito ter esse plano B no Paranaense. Porque vão ser times que vão jogar em linha baixa contra o Atlético. Vão ser times que, majoritariamente, vão se defender contra o Atlético. Não vão ser times que vão propor jogo, vão pra esse enfrentamento, vão pra esse confronto. Muito pelo contrário. Vão ser times que, olhando o Atlético como o melhor time da competição, vão se fechar. E a gente vai ter que ter a capacidade de gerar jogo. Principalmente na linha da Baixada, tá? Porque eu acho que fora de casa, os times, eles podem até se atrever. Mas a gente vai precisar gerar jogo. Encontrar um passe mais difícil. E foi, talvez, no momento onde a gente mais precisasse, temporada passada, Que o Fernandinho, ele apareceu com esse passe mais difícil, né? Com esse passe mais elaborado. Que foi aquele passe que ele deu pro Vitinho dar a pré-assistência Pro gol do Pabllo contra o Palmeiras na Libertadores. Ele tem outros passes belíssimos. Gol do Terence contra o Goiás. Um lançamento pra gol fenomenal do Fernandinho. O gol do Cittadini contra o Atlético-Guaniense. Também um lançamento fenomenal do Fernandinho. Tem um jogo, que eu não lembro se é o Atlético-Guaniense, Que o Fernandinho, ele bota a bola por cima, assim. E a defesa do time adversário fica toda parada vendo o Vitinho perder o gol. Talvez contra a Inter ou contra a São Paulo. Não lembro mesmo. Mas é um lance muito bonito do Fernandinho. Então ele consegue ser esse cara criativo, Que bota o companheiro na cara do gol, apesar de não ser a função dele. Mas, assim, como o Fernandinho vai precisar ser mais importante pro Atlético em 2023? Vou tentar explicar pra vocês. O Fernandinho, como eu falei, ele é esse cara com a capacidade de passe, Capacidade de dar fluidez ao jogo. Que seu jogo flua, que seu jogo não encontre barreiras ao longo da intenção que ele tem até chegar ao gol adversário. Então ele tem esse passe ao longo, esse passe curto, essa dinâmica. É um cara que pressiona muito bem, é um cara que compete muito bem. E é a partir disso que ele se encaixa no modelo do Atlético de muitos duelos. Se você pegar o jogo contra o Botafogo na temporada passada, O jogo que garante a gente na fase final da Libertadores, fase inicial, fase de grupos da Libertadores. Quer dizer, foram dois gols que o Fernandinho tirou da capacidade de pressão dele, Então não parece um jogador de 38 anos. A gente já sabe que o Fernandinho tem planos pra virar um gestor de futebol, Pra virar um empresário de futebol. Mas até agora é um jogador que fisicamente se mostra muito capaz no futebol brasileiro. Ano passado ele falou, ainda tô me adaptando, ainda tô tendo que entender algumas coisas. Os campos são piores, as viagens são muitas. Mas acho que a gente vai ver um Fernandinho mais adaptado. E quando a gente mais precisa do Fernandinho. A gente perde o Abner, tá? Ah, Thiago, mesmo quando o Abner saiu, você vai continuar falando do Abner. Existe uma lacuna. Existe uma lacuna não só na lateral. Existe uma lacuna na característica da lateral. Porque o Abner era esse lateral construtor. Então o que que acontecia quando o Atlético atacava? O Kelvin se mandava, o Vitinho abria de um lado, Então você tinha esses dois caras gerando amplitude, Tentando alargar a defesa adversária. Aí no meio campo ficava o Fernandinho mais um volante, O Abner ficava bem próximo aos zagueiros, auxiliando na saída de bola. Você tinha o atacante pela direita vindo pro centro. Então esse discurso também que o Canóbio fica isolado ali na ponta não é verdade. Junto com o Terence e o centroavante. Então o Atlético atacava num 2, 3. O Abner ficava nessa linha de 3 junto aos outros volantes. 4, Vitinho pelo um lado, Kelvin pelo outro, Terence e o atacante por dentro. E o centroavante. O Abner era muito importante pra dar essa fluidez. Era muito importante nessa capacidade de passe em um primeiro momento de construção. A gente sempre separa o jogo em 3, né? Ataque, construção, defesa. E é um Atlético que ele tá bem nos extremos. Mas na capacidade de construir, ainda é um Atlético deficitado. Então quando você perde o Abner, o que que você deveria fazer? Pelo menos na minha cabeça. O Atlético vai ter um lateral que se manda mais. Então o que que vai acontecer? Você vai avançar esse lateral. Vai deixar os dois laterais bem abertos. Que é o Ben de um lado, Fernando ou Pedrinho do outro. Esses caras vão gerar amplitude. Vão tentar largar a defesa adversária. Por dentro, você vai ter o seu centroavante. Que eu espero que seja o Vitor Roque. E como vai ficar a configuração dessa faixa central? Os dois zagueiros continuam ali, sem muita invenção. O Fernandinho, ele centraliza e baixa pra trabalhar essa bola com os zagueiros. Gerar linha de passe com os zagueiros. Sabe? Fazer esse jogo fluir. Trazer essa fluidez pro jogo que o Abner entregava. Muito. E agora a gente não vai ter esse cara pra se aproximar dos zagueiros e ter essa dinâmica. Ah, Thiago, mas não é o Eric que é o primeiro volante? É. Mas essa movimentação do Eric avançar, até pela capacidade de infiltração do Eric, é interessante. Ou seja, você baixa o Fernandinho pra trabalhar essa bola com os zagueiros. Você deixa o Eric, que é um dos volantes, um pouco mais à frente do Fernandinho. Ou seja, uma saída de 3 mais 1. Aí você tem alguns jogadores mais à frente. Quem vão ser esses jogadores? O Vitinho, ele vem pra dentro, vira um segundo atacante. Seu ponta direita, se for no caso o Canob, vem pra dentro. E também tenta aproveitar esse espaço entre lateral e zagueiro adversário. O Terence fica flutuando, vem mais pegar essa bola, receber essa bola de costas e fazer o jogo acontecer. Ou seja, o Terence vai ter que ser um pouco mais meia. Se o Terence fosse jogador extremo, ele vai estar nesse lugar entre zagueiro e lateral pelo lado direito. E você teria o Alex Santana voltando mais. Ou seja, é um atlético, de certa forma, até mais agressivo, até mais propositivo. Por quê? Porque a gente perde um jogador da fase de construção, que é o Apne. A gente tem duas opções pra lateral e esquerda, que são muito mais da fase de ataque, de aproveitar corredor, de chegar até a linha de fundo, de entrar na área, que é o caso de Pedrinho e Fernando. E você tem que entregar esse cara da fluidez da construção, tem que entregar essa responsabilidade pra outro. Que é o Fernandinho. Nem que seja um cara com mais qualidade na bola longa, que o Abner também fazia muito bem. Ou seja, o Fernandinho, ele ganha outra responsabilidade. Além de fazer o jogo fluir, ele tem que iniciar o jogo muito bem. E a gente já vinha falando. Cara, a gente precisa de alguém que inicie esse jogo bem, inicie esse jogo bem. Alex e Eric, não acho que sejam esses caras. Acho que eles podem jogar mais à frente, entrando na área, infiltrando, sendo os caras da pressão, até protegendo o Fernandinho. O Antilotti, ele fez isso no Milan, sabe? Você tinha Gattuso e Ambrosini, ou Gattuso e Sidorff, na frente do Piro. Porque o Piro era esse ritmista, era esse cara que pegava a bola no pé dos zagueiros e distribuía. E tinham dois caras muito físicos à frente, pra fazer com que o jogo acontecesse. Então, assim, muito na capacidade do jogo do Atlético fluir, tá nos pés do Fernandinho. Mais ainda do que foi em 2022. Escreve o que eu tô falando pra vocês.